A Tua Misericórdia Me libertou, Senhor O meu pecado na cruz cravou O véu do templo se rasgou O meu lugar Ele assumiu Da minha vida não desistiu Como não amar a Ti, Senhor Como não querer o Teu amor Se Tu és o meu doce Cristo Que morreu na cruz por mim Como não amar a Ti, Senhor Como não querer o Teu amor Não há nada que se compare A beleza do Teu amor Fica comigo, meu Deus e amigo Me abraça e me aquece com Teu calor Fica comigo, meu Deus e amigo A Tua presença A Tua presença A Tua presença É o meu farol Tu és a minha vitória, Jesus Tu me deste a vida por Sua morte Tu me deste a vida por Sua morte Como não amar a Ti, Senhor Como não querer o Teu amor Não há nada que se compare A beleza do Teu amor Fica comigo, meu Deus e amigo Me abraça e me aquece com Teu calor Fica comigo, meu Deus e amigo 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 Me abraça e me aquece com Teu calor Fica comigo, meu Deus e amigo A Tua presença A Tua presença A Tua presença É o meu farol Em verdade Ele tomou sobre si Nossas enfermidades E carregou os nossos sofrimentos Mas Ele foi castigado por nossos crimes E esmagado por nossas iniquidades O castigo que nos salva pesou sobre Ele Fomos curados graças a Suas chagas Amém A Tua presença A Tua presença A Tua presença A Tua presença A Tua presença